Música Governo vai investir mais de um bilhão de reais na construção do metrô de Curitiba. 400 mil moradores que usam o sistema de transporte coletivo vão ser beneficiados. Consumidores receberam mais de 160 milhões de reais devido a interrupções no fornecimento de energia elétrica no primeiro semestre de 2011. E veja também. Divulgados lances mínimos para leilão dos três aeroportos que serão concedidos à iniciativa privada. Quanto maior o prazo de concessão, maior será o investimento. Sociedade contribui para a elaboração do Plano Plurianual 2012-2015, que prevê investimentos de mais de 5 trilhões de reais. Das mais de 600 sugestões apresentadas, 77% foram incorporadas ao texto. O NBR Notícias começa agora. Música 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 Boa noite. Olá, boa noite. Com o término da greve dos funcionários dos Correios, que durou 28 dias, mais de 180 milhões de cartas e encomendas não foram entregues. A determinação do retorno das atividades foi do Tribunal Superior do Trabalho. Em entrevista, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República comentou o fim da greve. Foram várias as propostas que a direção do Correio apresentou para a Federação na busca de uma saída honrosa para os dois lados, digamos assim. Já que é linha e determinação da presidenta Dilma, o diálogo nesse governo, seja em que situação for. Infelizmente, por várias vezes, os acordos realizados na mesa não conseguiram ser traduzidos depois nas assembleias. E sucessivamente foram rejeitados esses acordos. Agora, a justiça faz uma determinação que, infelizmente, não é o que os trabalhadores esperavam. É menos, é muito pior do que aquilo que nós tínhamos proposto em acordo. Mas, já que não houve essa possibilidade, agora se trata de cumprir a determinação da justiça. Nós só esperamos que as atividades voltem imediatamente agora ao normal. E dentro de poucos dias, os serviços prestados pelos Correios estarão atualizados. Do ponto de vista salarial, quero ressaltar, a proposta é boa. Tanto que a categoria já tinha aceitado essa proposta há cerca de 20 dias atrás. O que ficou pendente era a questão dos dias parados. Infelizmente, a categoria entendeu que não podia aceitar a proposta de negociação que o governo estava estabelecendo. Houve um momento em que não haveria desconto em nenhum dia parado. Só haveria reposição. Como eles não aceitaram, agora, infelizmente, a justiça determinou que seriam descontados sete dias parados, a partir do começo do ano que vem. E o resto dos dias, feito uma reposição de horas. De acordo com os Correios, com o retorno dos trabalhadores às atividades, a normalização da distribuição de correspondência em todo o Brasil vai ser feita de sete a dez dias. No próximo fim de semana, vai ser realizado mais um mutirão nacional, com a participação dos trabalhadores que estavam parados e também de voluntários de outras áreas da empresa. Só no feriado de ontem, o Mutirão Nacional dos Correios entregou oito milhões de cartas e encomendas e deixou mais dezessete milhões preparadas para entrega em todo o país. Quase cinco trilhões e meio de reais devem ser investidos no Plano Plurianual 2012-2015. Mais da metade do valor vai para a área social. Hoje, em Brasília, um fórum reuniu ministros, conselheiros e representantes da sociedade que ajudaram a construir o novo plano com sugestões e propostas. O PPA Plano Plurianual é elaborado pelo Ministério do Planejamento, estabelece projetos e programas de longa duração, define metas e objetivos da ação pública por um período de quatro anos. A vigência vai até o primeiro ano do próximo governo, como forma de garantir a continuidade das políticas públicas entre dois mandatos presidenciais diferentes. O PPA 2012-2015 prevê investimentos de quase cinco trilhões e meio de reais, volume 38% maior que o previsto no plano anterior. Mais da metade dos investimentos tem como destino a área social. Uma das novidades desta edição do PPA é que as metas serão medidas em benefícios para o cidadão. O foco é a qualidade do gasto. O novo modelo do PPA foi debatido nas cinco regiões do país e representantes da sociedade civil puderam fazer sugestões, como fez a organização não governamental que o Gregory representa. Nós atuamos com foco na prevenção de acidentes com crianças e adolescentes, que para a gente é a principal causa das mortes envolvendo crianças e adolescentes. Como faltam políticas públicas específicas para que promovam a prevenção de acidentes, então a gente acredita que caberia ao governo investir mais nessa causa. Então a gente apresentou essa demanda ao governo que foi na prevenção de acidentes com crianças e adolescentes. Esse é o segundo fórum participativo sobre o PPA. Hora de prestar contas do que foi aceito pelo governo. Das mais de 600 sugestões apresentadas, 77% foram incorporadas ao texto. A presidenta Dilma está demonstrando como é possível, no segmento, aliás, do que o governo Lula já vinha fazendo, você governar dialogando com a sociedade. E o alto índice de aproveitamento das propostas mostra o quanto a sociedade amadurece, o quanto a sociedade pode, com muita propriedade e maturidade, ajudar a mudarmos a forma de governar o Brasil. Um novo modelo de PPA que vai torná-lo, de fato, um instrumento de gestão para garantir que a gente consiga acompanhar melhor todas as políticas públicas do governo. E nós queremos fazer isso, por determinação da presidenta Dilma Rousseff, com participação da sociedade. O primeiro fórum para discutir as estratégias e colher sugestões para o plano plurianual foi em maio deste ano. O PPA foi entregue ao Congresso Nacional no dia 31 de agosto e deve ser votado pelos parlamentares até o fim do ano. Terminou no início deste mês a Operação Cidadania Xingu no Pará, realizada nos 11 municípios localizados próximos à futura usina de Belo Monte. Foram mais de 170 mil atendimentos. A ação deu início a uma série de políticas públicas. A repórter Ana Gabriela Salles está ao vivo com o coordenador da Operação Cidadania Xingu, do Ministério do Meio Ambiente, que faz um balanço das ações. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. Foram dois meses intensos de mobilização e prestação de serviços públicos às pessoas que moram nessa região do Xingu e vão, de certa forma, ser afetadas pela construção da usina de Belo Monte. Um dos resultados atingidos, por exemplo, foi que o programa Terra Legal Amazônia cadastrou mais de 1.500 ocupantes de terras federais na região. Mas quem nos faz o balanço dessa operação é o Paulo Guilherme Cabral, que está aqui ao meu lado. Bom, Paulo Guilherme, qual o resultado? O resultado foi atingido como esperado da Operação Cidadania Xingu? A avaliação do governo federal é que a operação cumpriu o seu objetivo. Nós conseguimos, então, nesse período muito curto, percorrer os 11 municípios que serão afetados, de alguma forma, pela implementação da usina Belo Monte. E, assim, está tendo condições de fortalecer as políticas públicas, de forma integrada, com o governo de Estado, com os governos municipais e com a própria sociedade, para que essa região possa se beneficiar com a implementação da usina Belo Monte. E a emissão de documentos, por exemplo, acesso a outros serviços, como foi a participação da sociedade? Houve a participação esperada? A participação foi muito intensa. Nós chegamos, inclusive, a extrapolar a nossa meta inicialmente estabelecida. E acredito que, em grande parte, isso aí, por conta da mobilização dos prefeitos, das organizações sociais, o que comprovou que o governo federal tinha razão nesse sentido, de que é, de fato, necessário, um trabalho, um esforço muito grande, para que a população tenha a sua documentação pessoal e, assim, possa, então, acessar as políticas públicas que vão promover o desenvolvimento dessa região. Muitas cidades atendidas são de difícil acesso, enfim. Essas pessoas realmente precisavam de mutirões, de operações como essa, para se inserir aí na cidadania? Ah, isso sim, com certeza, né? Essa região, região atendida aí pela Transamazônica, que está sendo pavimentada pelo governo federal, mas também regiões que são muito distantes, que estradas vicinais, que estão ainda em situação muito difícil, né, de tráfego. Também região ribeirinha, que exigiu um esforço muito grande das populações para se movimentar. Agora, é uma satisfação muito grande a gente poder constatar alguns casos, por exemplo, de senhores de mais de 70 anos, que emitiram pela primeira vez a sua certidão de nascimento. Então, é uma oportunidade para a pessoa, então, a partir disso, ter acesso às políticas públicas. Então, é um direito do cidadão e também um dever do Estado de estar estendendo essas políticas públicas para aqueles que mais precisam, que estão nos locais mais distantes, que se não for uma ação como essa, de forma integrada, uma ação muito forte por parte dos governos, essa população certamente estaria ainda sem esse acesso. Agora, a Operação Cidadania Xingu foi temporária, enfim, com ações pontuais e terminou. Daqui para frente, o que o governo federal espera fazer? Já está articulando outras ações permanentes? Durante a Operação Cidadania Xingu, nós pudemos, no caso, ter feito, né, fizemos um conjunto grande de atendimento. Foram mais de 170 mil atendimentos, como já foi dito. E também pudemos articular políticas públicas junto com a Prefeitura, junto com o Governo do Estado e com a própria sociedade. Essas ações vão ter continuidade. A continuidade será dada pela Casa de Governo, que foi criada hoje por um decreto presidencial, e também pelas ações do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável, do PDRS Xingu, que continua sendo implantado de forma integrada com a sociedade, com os governos, para que, de fato, essa região mereça ser atendida com as melhores condições possíveis das políticas públicas para o seu desenvolvimento. O Ministério do Meio Ambiente tem participado de reuniões aí com secretarias e com os outros ministérios para implementar essas ações? Exatamente. Nós tivemos hoje, inclusive, uma reunião com secretários executivos de diversos ministérios. É uma reunião que foi coordenada pelo Ministério do Planejamento, junto com a Secretaria Geral e com a Secretaria de Governo, que já é uma continuação da reunião anterior, que teve semana passada, com cerca de 10 ministros, exatamente para fortalecer essas ações, porque o governo federal está empenhado em fazer de Belo Monte um exemplo de implementação de grandes obras na Amazônia. Vai ser um diferencial em relação a essa implementação. Nós queremos que, de fato, a obra seja implantada, mas que a sociedade tenha condição de usufruir dos seus benefícios e até mesmo se preparar contra as pressões que surgirão em função de um grande empreendimento como esse. Então, só para o cidadão entender, a Casa de Governo já está funcionando com sede em Altamira, no Pará, é isso? É isso mesmo. A Casa de Governo é vinculada ao Ministério do Planejamento. Ela participa, junto com a Secretaria Geral da Presidência e junto com a Casa Civil, desse esforço de implementação do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável e também dando sequência aos diversos compromissos, demandas que nós recebemos durante a realização da Operação Cidadania Xingu. Muito obrigada pela participação ao vivo. Voltamos ao estúdio. O Brasil pode se tornar o primeiro país do Ocidente a produzir as telas para os tablets, computadores de mãos que não precisam de teclado e as telas são sensíveis ao toque. A informação é do ministro da Ciência e Tecnologia. Segundo a Luísa Mercadante, duas multinacionais vão ser instaladas no Brasil, mas a produção deve ser feita com parceiros nacionais, para que seja cumprida a exigência da transferência total de tecnologia. Nós ainda precisamos concluir a negociação, porque ela envolve parceiros nacionais. A presidenta quer que haja transferência tecnológica sem condições, portanto ampla, geral e irrestrita. Isso significa muito investimento em recursos humanos e parceiros no Brasil que sejam capazes de acompanhar estas exigências. Então nós estamos numa fase de concluir a apreciação das áreas, de negociar com os parceiros brasileiros, que deverão fazer parte desse consórcio, montar, portanto, a engenharia financeira. Toda essa discussão de logística que é necessária, energia, água, formação de mão de obra, tem um conjunto bastante complexo que o Brasil, e eles olham o Brasil exatamente com o mercado em condições, em um país em condições de preencher essas exigências. E os parceiros nacionais, que é uma parte fundamental, porque você não tem transferência de tecnologia se não tiver um parceiro nacional. Seis estados estão sendo sondados pela empresa chinesa para a instalação da fábrica. O local precisa de muita energia, muita água e de logística adequada, inclusive, deve estar próximo de um aeroporto internacional para dar suporte a voos diários que possam suprir os componentes que são necessários nessa indústria. A lei que inclui os tablets no regime que dá incentivos fiscais para a produção de bens de informática, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff na última terça-feira, foi publicada hoje no Diário Oficial. O governo considera como tablets os aparelhos fabricados aqui no Brasil sem teclado que tenha uma unidade central de processamento com entrada e saída de dados por meio de uma tela sensível ao toque de área superior a 140 centímetros quadrados e inferior a 600 centímetros quadrados. E hoje foram divulgados os lances mínimos a serem pagos pelos vencedores dos leilões para os três aeroportos que serão concedidos à iniciativa privada. A expectativa é que o leilão ocorra em dezembro. São os três primeiros aeroportos federais do país que vão ter parte da sua administração entregues à iniciativa privada. O aeroporto de Cumbique, em Guarulhos, vai ser concedido à iniciativa privada por 20 anos. O lance mínimo no leilão será de 2 bilhões e 293 milhões de reais. Estão previstas para os próximos 18 meses a construção de um novo terminal de passageiros e o alargamento da pista de pouso e decolagem. O de Brasília ficará nas mãos da iniciativa privada por 25 anos e o lance mínimo no leilão será de 75 milhões de reais. Estão previstas para os próximos 18 meses a ampliação do atual terminal de passageiros e do pátio de aeronaves. Já o de Viracopos, em Campinas, também no estado de São Paulo, vai ser explorado pela iniciativa privada por 30 anos com o lance mínimo no leilão de 521 milhões de reais. Também estão previstas para os próximos 18 meses a ampliação do atual terminal de passageiros e do pátio de aeronaves. A multa no caso da não entrega das obras no tempo previsto em cada aeroporto vai ser de 150 milhões de reais cobrada dos grupos que vencerem os leilões. A Secretaria de Aviação Civil já definiu o quanto deve ser investido nos três aeroportos. Quanto maior o prazo de concessão, maior será o investimento. No total, os três aeroportos devem receber 21 bilhões e 100 milhões de reais num período de 20 a 30 anos. Sociedades de propósito específico vão ser criadas para as concessões. Elas são espécies de empresas com ações na Bolsa de Valores que reúnem investimentos privados e públicos. Por exemplo, nas sociedades que serão formadas, 51% da participação vai ficar para a iniciativa privada e 49% para a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, a Infraero. Os vencedores no leilão, previamente marcado para dezembro, ficarão responsáveis pela ampliação nos terminais de passageiros e a administração de lojas, bares e restaurantes localizadas nestes espaços. A proposta é uma proposta bastante equilibrada do ponto de vista de atendimento dos interesses desse público, no sentido dos investimentos se acelerarem no setor, de que a qualidade do serviço de atendimento ao usuário, que o objetivo final lhe aconteça, que você permita também ter uma arrecadação de recursos para que haja investimento nos aeroportos regionais do país. Além disso, obviamente, melhorar a gestão dos aeroportos, instituir melhores práticas, que permitam um benchmark no país, que aumente a competição entre aeroportos, permita o aumento da competição entre companhias aéreas, no sentido de, em última instância, atender ao usuário e dentro desse atendimento ao usuário existe uma regra de que não haverá aumento. Vai ser criada uma taxa de conexão nos aeroportos de Cumbica, Viracopos e Brasília. Ela terá o valor de R$ 7,00 por passageiro, mas será cobrada das companhias aéreas. A medida passa a valer a partir de janeiro e pode ser estendida para todos os aeroportos do país. Hoje, em Curitiba, no Paraná, a presidenta Dilma Rousseff anunciou R$ 1 bilhão para o metrô da cidade. O investimento faz parte do PAC Mobilidade Urbana. Os cerca de 400 mil moradores da capital vão ser beneficiados com a construção do metrô. O projeto completo do metrô de Curitiba vai ter 22 quilômetros de extensão, 19 deles subterrâneos e 21 estações. O sistema vai atender 400 mil pessoas. O anúncio foi feito hoje pela presidenta Dilma Rousseff na capital do Paraná. O governo federal vai investir R$ 1 bilhão e financiar outros R$ 750 milhões. O prefeito de Curitiba ressaltou a importância do investimento. O nosso metrô é parte de uma estratégia maior de modernização, de avanço, de renovação completa do sistema de transporte público da nossa cidade. Curitiba é a segunda cidade em que a presidenta Dilma Rousseff confirma investimentos do PAC Mobilidade Grandes Cidades, que vai destinar R$ 18 bilhões para projetos de melhoria no sistema de transporte público nos 24 maiores municípios brasileiros. A capital paranaense tem 1,7 milhão de habitantes e 1,2 milhão de veículos. É a capital brasileira com mais carros por habitante. A presidenta disse que o sistema de transporte de Curitiba tem soluções que foram copiadas por outras cidades do mundo e que o metrô e as outras obras de mobilidade vão se integrar ao sistema e ajudar a recuperar o espaço urbano. A importância do transporte de massa é um elemento chave. Nós queremos que a população brasileira continue tendo automóveis, que ela compre seu carro, mas nós queremos que esse carro não seja o principal meio de transporte no cotidiano das populações. Nós não podemos ser um país que acha que se segrega o transporte público. O transporte público é para os segmentos populares e o transporte privado, o automóvel, é para os mais ricos e para as classes médias. No mundo inteiro, o metrô é um instrumento de democratização do espaço urbano. A zero hora do próximo domingo começa o horário de verão. Os relógios devem ser adiantados em uma hora. Esse vai ser o horário de verão mais longo desde 1985, com duração de 133 dias. Essa duração é devida à coincidência entre o carnaval e a data estabelecida para terminar, dia 26 de fevereiro de 2012. Participam do horário de verão os estados das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Hoje, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ANS, divulgou a estimativa de economia para o país, que pode variar entre R$ 75 milhões e R$ 100 milhões. E os consumidores de energia elétrica receberam quase R$ 164 milhões em compensação por interrupções no fornecimento de energia elétrica no primeiro semestre de 2011. O valor foi 7,43% superior ao pago no mesmo período de 2010. Os dados são do balanço semestral da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. O plantio de soja deixou de ser um dos causadores do desmatamento na Amazônia. Os dados são do quarto monitoramento feito pelo Instituto de Pesquisas Espaciais. Os números foram divulgados hoje pelo Ministério do Meio Ambiente durante reunião com o Grupo de Trabalho da Soja em Brasília. De acordo com o monitoramento via satélite do INPE, o desmatamento para o cultivo da soja nos últimos quatro anos corresponde a 0,39% do total de 2,9 milhões de hectares derrubados nos estados do Pará, Mato Grosso e Rondônia. O plantio do grão na Amazônia, em área desmatada, passou de 6.200 hectares na safra 2009-2010 para 11.700 hectares no período de 2010-2011. Para o INPE, isso ocorreu por conta de fatores como o aumento de 24% na área monitorada. Hoje, quinta-feira, é dia de cenas do Brasil. A apresentadora Renata Soares está ao vivo e fala sobre o programa. Boa noite, Renata. Boa noite, Débora. Boa noite a todos. Bom, no Cenas do Brasil, desta quinta-feira, vamos falar sobre o plano de ação para o enfrentamento da violência contra a pessoa idosa e outras questões sobre o assunto. 3.337 idosos sofreram algum tipo de violência física ou mental em 2010. O idoso, muitas vezes, não quer fazer a denúncia contra o próprio familiar. O Estatuto do Idoso, criado em 2003, tem um artigo que determina que todo profissional de saúde deve comunicar às autoridades sobre os casos de violência contra os idosos. Mas, agora, uma alteração em um dos artigos especifica que também as instituições privadas de saúde devem fazer essa comunicação. Se você ficar dentro de cá só em televisão, sem fazer nada, não é feliz. Eu não, eu saio, passeio, costuro, brinco, converso. Cenas do Brasil, hoje, 10 da noite, aqui na NBR. Os telespectadores podem participar com perguntas e também com comentários pelos telefones 6137995866 ou 5867 ou ainda pelo e-mail cenasdobrasil.com.br Tem o Twitter, www.twitter.com.br E nós ficamos por aqui, outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.